Oi gente, tudo bom? Olha só o que vai acontecer a partir de agora aqui nesse canal Eu estou começando uma série que eu intitulei de Em Dicas Vão ser 30 vídeos com 30 dicas diferentes sobre assuntos variados aqui nos Estados Unidos Coisas aqui dos Estados Unidos, produtos, serviços, qualquer coisa que eu achar que seja muito legal passar para vocês Eu vou contar aqui para vocês nesses 30 vídeos Serão vídeos diários, tá? Então teremos um vídeo por dia com uma dica a cada vídeo Gostaram? Por isso eu queria pedir para você que está assistindo os meus vídeos pela primeira vez Se inscrever no canal para você não perder então essas próximas 30 dicas que eu vou dar nesse mês de dezembro Tá bom? A primeira dica que eu vou dar para vocês então é de um site Porque vamos começar com o site por quê? Porque a partir daí, com base neste site que eu vou falar para vocês Vocês podem se deliciar agora das próximas vezes que vocês resolverem fazer compras aqui nos Estados Unidos O site que eu vou dar uma dica para vocês, ele chama Ebates, tá? Eu estou colocando aqui para vocês o logo para vocês entenderem melhor O site chama Ebates E o que acontece com esse site? Esse site, ele existe no Brasil, se eu não me engano, alguns outros sites que funcionam da mesma forma Ele te dá o cashback toda vez que você usar, fazer compras online através do link do Ebates Tá? Então vamos supor, você quer fazer alguma compra na Ulta, na Sephora, na Nordstrom Todas essas empresas, elas são associadas ao site do Ebates Então, antes de você ir para o site de qualquer uma dessas marcas Você vai no site do Ebates e clica no banner da marca que você quer fazer a compra Então ele vai te redirecionar para esse site E a partir daí você já começa a computar o seu cashback Tudo que você gastar no site vai voltar para você a uma porcentagem Dependendo qual for a porcentagem que a empresa está oferecendo Qual é a parceria, entenderam? É muito fácil, gente Dá para você ganhar bastante dinheiro Se você gosta de fazer compras online, mesmo que você não more nos Estados Unidos Você está no Brasil, sempre faz compras online Para usar o serviço de redirecionamento que muitas empresas, muitas pessoas fazem Eu até indiquei já uma empresa aqui no canal que também faz esse serviço de redirecionamento Comece a fazer suas compras através do link que eu vou deixar aqui embaixo No box de informações tem o link direto do site do Ebates É só você clicar nesse link aqui embaixo que você vai ser redirecionado para lá Você faz o seu cadastro, se eu não me engano você só precisa cadastrar um e-mail E pronto, você já está apto a poder usar o site do Ebates para fazer as suas compras E poder receber algum dinheiro de volta O dinheiro fica acumuladinho lá na sua conta E de quando em quando eles fazem um depósito através do Paypal Ou se você mora nos Estados Unidos, se eu não me engano Eles também mandam um cheque para a sua casa Eu tenho esse site, o meu link está aqui Vocês podem clicar nesse link direto E eu uso o site para caramba E eu acho que eu já recebi mais de uns 300 dólares, se eu não me engano De cashback Então vale muito a pena É uma dica muito legal para começar esses vídeos de dicas para vocês Não deixem de se cadastrar nesse site Ele chama Ebates O link está aqui embaixo no box de informações Aproveite essa primeira dica Porque assim você vai poder ter mais proveito Todas as vezes que você for fazer alguma compra nos sites americanos Tá bom? É isso! A gente se vê amanhã com um próximo vídeo Então, uma próxima dica, uma nova dica Se você gostou, eu queria que você deixasse seu comentário aqui embaixo para eu saber Não se esqueça de avaliar o vídeo Seu joinha é muito importante, tá bom? A gente se vê amanhã no próximo vídeo, então Beijo! Tchau!